Roma e Fiorentina fizeram um grande clássico na capital italiana. A Roma jogando com seu tradicional uniforme totalmente vermelho, saiu na frente neste gol marcado por Paulo Sérgio. O brasileiro Paulo Sérgio, aos 12 minutos do primeiro tempo, coloca a Roma em vantagem 1 a 0. Contra-ataque rápido da equipe romana e Delvecchio, que estava substituindo o Argentino Balbo, deixa sua marca 2 a 0. O Roma na frente, e aí teve um princípio de confusão, olha o Firicano. O Firicano e o goleiro da equipe da Fiorentina socaram ali o Delvecchio e o árbitro deixou por isso mesmo. Veja só a roubada de bola aqui pela direita, o cruzamento e ele de novo, o Delvecchio marca seu terceiro gol na partida. O quinto dele no campeonato, Roma 3 a 0. Nessa cobrança linda de falta, Totti faz o quarto gol da Roma, o sétimo dele na competição, um golaço do Totti. 4 a 0, Roma. Depois de ter perdido uma penalidade máxima, o argentino Gabriel Batistuta se redimiu numa jogada sensacional. Ele arranca do meio de campo, toca de calcanhar, recebe na frente, dribla o goleiro e faz o gol de honra da Fiorentina, que perdeu o jogo por 4 a 1. 3 a 0, Roma.